Pera aí rapidinho, escreve que eu vou ouvir, pera aí. Pronto, voltei, vamos lá, ok, vamos lá, fazendo uma apanhada de novo, o que eu estou querendo falar para vocês, aqui é o nosso coração, certo? Aqui é o nosso coração, lado direito, perdão, lado esquerdo, lado direito, tudo bem, tranquilo? Se você reparar, essa imagem que não está muito boa para fazer a explicação, não sei que está melhor. Se você reparar, entre os átrios e os ventrículos, eu tenho válvulas que separam um do outro, certo? Entre os ventrículos das artérias, eu também tenho válvulas que estão separando um do outro. Então, o que acontece? As válvulas que separam o átrio dos ventrículos, seja direito ou esquerdo, elas têm um nome, nós chamamos de válvulas atroventriculares, tudo bem? Só cada uma tem um nome. A válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, que é a câmara inferior, nós chamamos de válvula tricúspide, por quê? Porque ela tem três folhetos agarrados, certo? Agarrada onde? No músculo papilar, por cordas que nós chamamos de cordas tendíneas. Da mesma forma, o lado esquerdo, eu tenho uma válvula que separa esse átrio desse ventrículo, que nós chamamos de válvula mitral ou válvula bicúspide, certo? Tudo bem? Então, as válvulas atroventriculares quais são? Tricúspide e bicúspide. A válvula tricúspide separa o átrio direito do ventrículo direito. A válvula bicúspide, porque apresenta dois folhetos, ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Tudo bem? Tranquilo? Agora, entre os ventrículos, também tem válvulas que vão fazer o controle do fluxo sanguíneo ao entrar dessas artérias, seja tronco pulmonar, seja orto. As válvulas que separam o ventrículo das artérias, nós chamamos de válvulas semilunares. Tudo bem? Tranquilo? Então, as válvulas que separam o ventrículo das artérias, nós chamamos de válvulas semilunares. Quais são? Vamos lá, vamos aprender. A primeira, né? Obedecendo a regrinha, nós chamamos de válvula, ou válvula, válvula é latim. Válvula pulmonar. Então, ela separa o ventrículo direito do tronco pulmonar. Então, toma cuidado. Se eu já estou falando, cuidado que eu vou botar essa questão na prova de vocês, hein? Pegadinha para você logo errar a questão. Porque a minha prova tem pegadinha. Então, o que acontece nisso aqui? Não é para você colocar a artéria pulmonar, porque quem vem primeiro, ó, aqui que está a anatomia, ó. Primeiro é o tronco pulmonar. Ele faz uma bifurcação, certo? Ou seja, divide-se em dois, na qual nós teremos o que? Um ramo, né? Esquerdo da artéria pulmonar. E um ramo direito da artéria pulmonar. Então, primeiro é tronco, depois são artérias pulmonares. Então, às vezes, você faz uma prova, você vai prestar uma prova para processo seletivo, você vai prestar prova de concurso público, e o camarada faz na maldade, para você errar. Ele bota lá, marque as alternativas corretas. Aí está lá, ventrículo direito, válvula pulmonar, artéria pulmonar. Aí você vai e acertei, passei, passou nada. Por quê? Porque primeiro não é artéria, primeiro é tronco. Tudo bem? Então, o que você tem que entender como aluno? Que o ventrículo direito, ele é separado do tronco pulmonar pela válvula pulmonar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, meu camarada? Foi a dúvida agora? Agora a gente vai falando aí, enquanto eu vou agora explicar para o Tauane. Tauane, vamos agora falar sobre o que você queria, sobre mitral. Vamos falar, vamos embora lá. Após o sangue passar do átrio esquerdo e, consequentemente, ele vai para o ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser empurrado, entre aspas, através do ventrículo. Tudo bem? Porque esse ventrículo apresenta uma área miocárdica muito mais abundante se comparar com o ventrículo direito. Então, olha a diferença aqui, dessa área para essa daqui. Isso aqui é importante, por quê? Porque é ele que faz com que o sangue seja ejetado do coração. Então, para ver esse controle de saída de sangue, eu tenho uma válvula que separa o ventrículo direito da artéria órtica. Essa válvula denominada semilunar, ela vai ter um nome, na qual nós chamamos de válvula aórtica. Então, a válvula órtica é uma válvula definida como semilunar e a função dela é o quê? É separar o ventrículo esquerdo da artéria órtica. Tudo bem? Ela é chamada de bicúspide, porque ela apresenta apenas dois tipos de folheto que a compõem, mas também ela pode ser chamada de mitral, porque ela lembra muito um chapéu dos pastores protestantes, lá na época da reforma católica, não é isso mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Reforma católica, não. Reforma protestante. As válvulas só têm função de separar? Não, muito pelo contrário. Ela tem função e função pra caramba. A função das válvulas é controlar a entrada e saída de sangue das átrios, dos ventrículos e das artérias. Elas têm justamente esse papel. Se chama válvula porque qual é a função de uma válvula? Não é justamente fazer o controle de uma determinada substância? Então é a mesma coisa, é isso que ele vai acontecer. As válvulas, elas vão controlar essa entrada e saída de sangue. Tudo bem? Porque imagina se teu coração não tivesse válvula nenhuma. O que poderia acontecer com teu coração? Ia haver o quê? Ia haver estase sanguínea. O sangue, ele não ia passar de um lado pro outro. Muito pelo contrário. Ia achar totalmente esse coração. O que poderia acontecer? A gente morreria. Tá legal? Tranquilo? Então, essas válvulas, elas justamente, elas controlam essa entrada de sangue de uma cama na outra, de uma cama nas artérias. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa interessante é o seguinte, preste atenção. Dentro desse processo de passagem sanguínea, você tem que entender o seguinte. Deixa eu ver o que ela falou. Não, falou mais nada não. Você tem que entender o seguinte, que existe uma coisa extremamente importante que falam muito, provavelmente algum de vocês já escutaram, mas só que eu vou aprofundar nisso. A gente chama de processo de sístole e diástole. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sístole e diástole? Tawani falou que sim. Vamos ver quem já falou. Quem já falou foi ótimo. Quem já ouviu? Gisele falou que sim. Carol disse que não. Tudo bem. Caroline falou, então, eu ouvi ontem quando estava estudando sobre insuficiência cardíaca. Provavelmente, então, você já ouviu falar sobre isso. Quando você estava estudando, vamos ver se você ouviu isso aqui. Sístole atrial, diástole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular. Ouviu falar sobre isso? Na hora quando você estava pesquisando. Sim, só que eu não estava lembrando os nomes. Vamos lá. O que acontece nisso aqui? Coração é muito fácil. Primeira coisa que você tem que entender. Coração não bate. Coração não bate. Coração contrai. Ah, eu sei. Então, por que você não falou? Coração contrai. A contração cardíaca faz com que as câmaras internas... Porque essa visão desse coração que você está vendo é uma vista interna. Você está vendo dentro do coração. Então, a contração cardíaca faz com que essas câmaras se contraem. Tudo bem? Só como vai acontecer isso internamente? Presta atenção. Presta bastante atenção aqui. Quando o sangue... Ele vai ser... Direcionado ao coração... Esse meu átrio aqui... Certo? O que ele faz? Ele se relaxa. Um processo no qual nós chamamos de diástole. Então, a diástole é o relaxamento da câmara... Tudo bem? Cardíaca. Se for do átrio, nós iremos chamá-la de diástole atrial. Tudo bem? Tranquilo? Fala para mim aí. Para ver se está tranquilo isso aqui. Mais quem? O gente falou que está bem. Cadê o restante do pessoal? Fala comigo, pessoal. Vocês estão muito calados. Vocês não falam nada? Parece que está todo mundo com sono. Parece que não está nem com vontade de estar aqui na aula. Pô, pelo amor de Deus. Se anima aí. Está tudo tranquilo aí? Está ou não está? Está, está tranquilo. Vamos lá. Está animado aí, pô. Dorme não. Está cedo. De 7h37. Não começou nem a novela ainda. Então, o que acontece? Então, o relaxamento do átrio, a gente chama de diástole. E quando ela é no átrio, nós chamamos de diástole atrial. Então, o que acontece? No momento que o sangue vai ser direcionado ao lado direito, pela câmara superior cardíaca, na qual chamamos de átrio direito. Esse átrio faz uma diástole, faz um relaxamento da sua câmara. Certo? E o que vai acontecer? Esse sangue, ele vai ser direcionado a ele. Então, para o átrio receber esse sangue, ele tem que estar o quê? Em diástole. Ele tem que estar o quê? Relaxado. Para você receber. Sim ou não? Sim. E o que vai acontecer? O que acontece é que esse átrio, ele vai mandar esse sangue o quê? Para a câmara inferior. Quem é a câmara inferior? Quem é que está abaixo aqui do átrio? É quem? Ventrículo. O ventrículo está aqui. Então, o que o átrio faz? Ele se contrai. E no momento que acontece a diástole atrial, agora você sabe o que significa, o ventrículo vai fazer o quê? Ele vai se dilatar. Ele vai se estender. Então, veja que quando o átrio recebe sangue, quando o átrio está dilatado, o ventrículo está o quê? Contraído. Tudo bem? Por que o ventrículo está contraído? Pelo fato do seguinte. Como as cordas tendíneas, elas estão fixadas nos músculos papilares que se encontram abaixo, esse ventrículo tem que estar contraído para que aquela veia, ela possa o quê? O ventrículo fica contraído. Olha só que legal. Então, no momento que o átrio está dilatado, dilatado não, estendido, o ventrículo fica contraído. Agora, no momento que o átrio vai se contrair, agora esse momento nós chamamos de sístole, que sístole é a contração. Então, no momento que o átrio se contrair, ele já recebe um outro nome, que nós chamamos de sístole atrial. Tudo bem? Então, quando ele se contrair, o que vai acontecer? O ventrículo vai se estender. O ventrículo vai se relaxar. Aqui, a gente tem um momento que nós chamamos de o quê? De diástole ventricular. Então, quando o ventrículo se dilata, o sangue vai ser empurrado por ventrículo. Então, aquele ventrículo, perdão, ele se estende. Ali acontece uma diástole ventricular. E no momento que o ventrículo, ele recebeu o sangue, esse sangue pode ficar ali parado? Não. Ele tem que ir para onde? Para o tronco pulmonar. Não é isso? Para fazer a hematose? Então, o que acontece? Quando o ventrículo se contrai, o que acontece com o átrio? Perdão? Quando o ventrículo se encontra distendido, por o sangue cair ali nele, esse átrio se fecha. E no momento que esse ventrículo, ele vai se contrair. Por que ele tem que contrair, professor? Para mandar sangue para o tronco pulmonar. O que vai acontecer? O átrio, ele vai se distender de novo para quê? Para receber sangue proveniente do corpo. Esse processo de contração atrial, de cístole atrial e de átrio ventricular, de cístole ventricular e de átrio atrial, é que faz com que nós tenhamos o quê? O bombeamento sanguíneo. Para que esse sangue, ele possa ser direcionado às câmaras provenientes ou nas artérias provenientes. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, no momento de uma cístole ou numa diástole, o sangue, ele chega com uma velocidade, ele chega com uma pressão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Per, fala aí para mim, como é que vocês estão? Beleza. Deu para entender mesmo? Sim, eu só tenho que focar nesse diástole, esses nomes aí que você falou que eu ainda não consegui gravar. É molezinha, vamos lá. Deixa eu ver aqui um negócio aqui interessante para a gente fazer. Bom, vou dar uma louca aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Pô, você vai comer outro pão de queijo? Não, vou pegar um negócio aqui para vocês fazerem aqui comigo. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Voltei aqui pra mim Todo mundo me vê? Vendo, vê? Deixa eu fixar a tela aqui em mim Hum, tem dois copos aqui Certo? Dois copos Um se encontra superior Outro se encontra inferior Quem puder usar o áudio, eu vou agradecer Que fica mais dinâmica a aula Quem está superiormente? É quem? Atrio ou ventrículo? Atrio Inferiormente? Ventrículo Ventrículo Então o que eu vou explicar aqui com esse copo Serve tanto pro lado direito como pro lado esquerdo Tanto faz Lembrando que o atrio, ele recebe sangue proveniente das veias E os ventrículos recebem sangue proveniente dos atos Certo? Eu estou resumindo pra ficar mais fácil pra gente entender Então essa água aqui é o sangue Então olha só, preste atenção Aqui está a veia Ela está jogando sangue pro ato Assim como esse copo Ele está o que? Esse copo ele Eu não vou Não vou virar aqui Senão vai derramar o computador Vai queimar Vai queimar isso aqui tudinho Mas assim como esse copo ele está aberto Esse ventrículo ele se encontra o que? Distendido Então o ventrículo ele está distendido Pra receber sangue E o que que acontece com o ato? Ele se encontra o que? Contraído Tudo bem? Tranquilo? Então o sangue ele passa aqui pro ato O que que vai acontecer? Agora o sangue que chegou no ato Ele deve o que? Ele deve ser passado pro ventrículo Então o que que acontece? Esse ventrículo ele se fecha E esse ato ele se relaxa Pra que esse sangue ele possa ser o que? Passado pra ele Agora esse ventrículo que recebeu o sangue proveniente do ato Que agora está fechado Esse ventrículo ele já se encontra o que? Relaxado E aí o que que acontece? Acontece que esse ventrículo ele vai fazer uma contração Pra passar esse sangue aqui pra as artérias Isso aqui Só aceitar aqui Aline Esse processo de contração de um ato Relaxamento de um ventrículo Contração de um ventrículo Relaxamento do ato É que faz com que você tenha Uma coisa que nós chamamos de ciclo cardíaco Aonde a gente vai ter esse batimento aqui Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Agora o que que você tem que entender? É que entre o ato e o ventrículo Os dois não podem ter Essas aberturas Eu tenho que ter o que aqui? Eu tenho que ter Válvulas Que justamente controla o que? A entrada desse líquido Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então Entre os atos Eu tenho válvulas Que nós chamamos de válvulas semilunares Entre os ventrículos e as artérias Eu tenho válvulas Perdão Entre os atos e os ventrículos Eu tenho válvulas atroventriculares E entre os ventrículos e as artérias Eu tenho válvulas semilunares Deu pra entender agora? Ficou fácil? Sim ou não? Sim Ficou mais fácil agora, não foi? Então o que que acontece? Falando agora de uma linguagem mais Ih rapaz, molhou o computador aqui todinho Uma linguagem aqui mais específica A sístole Né? Perdão A diástole Ela é o que? Ela é o relaxamento da câmara Repare que eu não estou especificando quem E a sístole é a contração Então no momento quando você tem uma diástole atrial O que que eu estou falando? O que que é a diástole atrial? Quando eu falo que o Que o meu coração Ele tem uma diástole atrial Você está querendo falar pra mim Que esse átrio ele está recebendo o que? Sangue das 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 Veias Veias Opa, show de bola E quando o ventrículo ele tem uma sístole O que que você está querendo falar pra mim? Que esse sangue ele vai ser direcionado para as ar Ninguém falou As artérias Tudo bem? Tranquilo? É isso que a gente tem que entender Show de bola, beleza? E outra coisa que você tem que entender Se um está em diástole O outro está em sístole Que está representado aqui pelo meu antebraço Se um está em sístole Em diástole O outro está em sístole Fazendo essa abertura E fechamento Das câmaras Tudo bem? Tranquilo? Para fazer um processo Unidirecional Tudo bem, pessoal? Está tranquilo? Não está tranquilo? Fala pra mim aí Seja sincero Como é que está a vida de vocês aí? Professor A sístole e diástole Ambos O ventrículo E os átrios Qualquer um deles vai fazer isso daí? O sístole e diástole? Todos realizam a função O som Não O som A Sim Eles realizam essas duas funções Não é isso? Todos vão realizar as duas funções Mas não de maneira simultânea Eu tenho que esperar Com que uma câmera se feche Para que outra abra Eu tenho que esperar Que uma câmera se abra Para a outra fechar Tudo bem? Entendi E o processo de relaxamento No caso do átrio Ou do ventrículo É a sístole Ou a diástole? Relaxamento se chama diástole Contração se chama sístole Ah, sim Era isso que eu queria saber Tem um macete pra gravar Eu fazia muito isso Com o pessoal Do ensino médio O pessoal gostava muito Eu fazia isso aqui Sístole Diástole Sístole Diástole Fica mais fácil Pegou a manha? Pegou a dica? Fica mais fácil pra entender Sim Tá legal? Então, olha só Vou fazer a pergunta Pô, mas Tirando a Caroline O restante do pessoal também Participa também, pô Pelo amor de Deus Parece até que a gente está numa missa Todo mundo calado Pô, dá até sono Então, o que acontece Nisso? Parece até que alguém morreu Então, escuta só Vamos participar Abre a boca aí Escuta aqui Vou trazer uma frase Aí você vai falar se é verdade ou mentira Não é pra ficar enrolando, não É só pra falar se é verdade ou mentira Acabou Não é pra falar Ah, mas e se? Não tem mais se Na prova não tem mais se São quatro alternativas Você vai botar o que? Letra F Letra F C é meu analfabeto Letra E Isso é quatro Vai cinco Letra E Então, o que acontece nisso aqui? Vamos lá Analisa a frase que eu vou falar aqui pra vocês Pra eu voltar pro slide O ciclo cardíaco O que é ciclo cardíaco? A frequência É o número de batimentos É o número de contrações Que o coração realiza por minuto Internamente, essas contrações Elas são importantes Para com que os átrios Façam a diástole E no momento que nós temos Uma diástole atrial Os ventrículos Eles fazem uma sístole ventricular Nos momentos que os ventrículos Fazem uma sístole ventricular Os átrios fazem uma diástole atrial Tá certo ou tá errada a frase? Tá certo Por quê? Tá certo Porque tá fazendo a diástole Enquanto o ventrículo Tá fazendo a sístole Ou seja, o átrio Tá relaxado E o ventrículo Tá contraído Muito bem Vamos lá Show de bola Agora vem cá No momento Que acontece a diástole ventricular O que que tá Quando você fala assim pra mim Ah Está acontecendo uma diástole ventricular Perdão Uma diástole atrial O que que você tá querendo falar? Que o O átrio Ele tá Relaxado Pra receber o sangue das veias Boa Que ele vai Ele vai jogar Só isso Só isso Só isso Encerra aí Acabou Agora Quando eu falo Que eu tenho uma sístole atrial O que que eu tô querendo dizer? Vai lá Tu que tá falando aí Tá certinho Vai lá Nossa O que que eu tô falando? Eu não sei não É o que eu tô vendo aqui na coisa aqui Vamos ver Vamos ver o que é que tá falando Ah É a Tauane Ah Tá aí Viu? Voltou com o namorado Tá alegria Viu? Agora tá mais calma Tô brincando Tata Pelo amor de Deus Tô brincando Leva pro coração não Ô Tauane Tá ouvindo? Ah Ele A sístole do ventrículo É quando Não A sístole atrial Você falou da diástole A diástole tá perfeita Agora fala pra gente Da sístole atrial O que que significa isso? É quando O átrio Ele faz a contração E joga pro ventrículo Boa Boa Agora Ô Tauane Vamos lá Tá indo bem Tá indo mal não Tá indo bem pra caramba Escuta aqui Quando nós temos Uma sístole ventricular direita O que que tá querendo O que que a gente tá querendo falar? Calma aí Sístole ventricular direita Isso Tá Ele O ventrículo Vai jogar o sangue Qual o ventrículo? Direito Boa Rapidinho aqui Não tô te cortando não Essas coisas é chata Mas numa prova discursiva O elaborador da prova Ele cobra É passível de erro Mas eu não coloquei o lado Por isso mesmo Tem que colocar Aí vai lá Aí ele vai Jogar o sangue Ele vai se contrair E vai jogar pro Pro artéria órtea? Errou Tronco pulmonar Ah Tronco pulmonar Isso Tronco pulmonar Cuidado Cuidado que isso faz Errar a prova Eu vou botar essa questão Na prova de vocês Eu vou botar Duas alternativas Uma eu vou falar Que joga pra artéria pulmonar E outra eu vou falar Que joga pro tronco pulmonar Então eu vou botar Essa questão na prova De vocês Aí vamos lá Eu corrigi aqui Aí continua Ih, Tawani ficou quieta de novo Oi? Ué, fala O que vai acontecer? Ah, vai pro tronco pulmonar Boa Agora vem cá Ô, Tawani O que que tá sendo levado Do ventrículo Do ventrículo direito Pro tronco pulmonar O que que tá sendo levado ali? Ai, Silvio Tô dando nervoso Sangue, né? Boa, sangue Isso aí, sangue Se esse sangue Ele vai ser Direcionado Pro tronco pulmonar Você concorda Que esse sangue Ele tem que ter Uma certa Não, uma certa Começa com a letra P P de panela Oi, quem falou? Alguém falou Uma certa Concessão Uma certa Pressão É isso que a gente Tem que entender Pressão É pressão A pressão sanguínea Quem tá fazendo Quem já começou A fazer O trabalho De insuficiência cardíaca Aqui fica a dica Pra vocês entenderem melhor O sangue Quando ele Entra No lado direito Nas câmaras Atriais e ventriculares Esse sangue Ele tem que passar Com uma certa Pressão Então Escuta bem Que eu vou falar Com vocês O lado direito Do coração Ele tem uma Pressão Atrial e ventricular Específica Pro sangue venoso E quando Esse sangue Fez a hematose Volta pro lado direito Esse sangue Ele retorna Ao coração Com uma certa Pressão E ele sai Ao coração Com outra pressão E aí que tá Um grande segredo Quando o sangue Ele sai do coração E vai pro corpo Através do ventrículo Esquerdo E vai pra horta Esse sangue Ele entra Com uma pressão Bastante forte Bate na artéria Aonde vai desenvolver Uma coisa que nós Chamamos de Pressão arterial O que que é a pressão Arterial É justamente O que é a pressão No sangue Na parede da artéria É isso que faz Com que nós tenhamos A pressão arterial Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Show Deu pra pegar? Ou não? Tem que ser sincero Eu tô melhor Essa explicação Tá entendendo mesmo? Deu Eu entendi Show de bola Tirando a Caroline Quem mais Quem entendeu Quem não entendeu Vamos ser sinceros Bruno falou o seguinte Tirar a dúvida Aqui do Bruno Professor Lembra de quando Você falou Que a artéria Aorta ascendente Não está Não Não existe A artéria Aorta ascendente Existe Parte da artéria Aorta Tá A artéria Aorta Ela é muito Grande Só que como Ela é muito Grande A gente vai Dividir ela em Parte Tá Não estava Direita do coração Não Nunca vai estar Mas em relação A artéria Tronco Não Não é artéria Tronco pulmonar Se chama apenas Tronco pulmonar Ela está Direita Já que o átrio Direito Se liga ao Tronco pulmonar Perfeitamente O tronco pulmonar Está direita Olha aqui Olha aí Bruno Vou jogar Para a tua Aqui Vou mostrar Aqui para você O slide Vou ficar Aparecendo Os anúncios Chatos Aqui no computador Vou fechar Aqui a caixa De diálogo Cadê Viu Está aparecendo Para a tua Fiz um corte Aqui Direito Sempre ao lado Do paciente Toma cuidado Essa foto Que você está vendo Não é o teu lado Porque se você olhar Para essa imagem Aqui Você vai pensar Que esse lado Aqui é esquerdo E esse lado Aqui é direito Está errado É sempre o lado Do paciente Sempre ao lado Do cara Então esse aqui É direito Esse aqui É esquerdo Beleza meu camarada Show de bola Então o ventrículo Direito Ele vai mandar Sangue para quem Tronco pulmonar Tronco pulmonar Está direito Beleza E a arterial Horta Aqui já é esquerda Está esquerda Tudo bem Tranquilão Beleza meu amigo Fala comigo aí Show de bola Toma cuidado Não é raiz Isso aí não Show Tirando a dúvida Aqui do Bruno Restante da turma Como é que vocês estão Deu para entender A explicação Não conseguiu entender Fala para mim Vamos ser sinceros Você está aqui Está estudando Está pagando o curso Para você aprender Cabeção Como é que você está aí Está entendendo direitinho Está entendendo direitinho Está absorvendo Mente Coitado do pai Vamos lá Aline Fala comigo Meu amigo O que você está entendendo Mais ou menos Fala comigo aí Então eu não conseguiu ler Essa questão Da pressão Do lado direito Do coração Aí por causa disso Vai formar A pressão arterial Eu fiquei viajando Vamos lá Onde é que tu viajou Fala para nós aí Pagou cara Viaja ou não Pagou cara Não Está viajando Está rica Nessa pandemia Você tem dinheiro Para pagar viagem Eu estou em casa Eu estou ficando maluquinho Está aguentando mais isso Vamos lá Deixa eu falar aqui Para mim Viajando pelo Google mesmo Para com esse negócio Doutor Google Doutor Google É uma desgraça Na vida dos outros Os outros pesquisam em Google É uma desgraça Olha só Deixa eu falar aqui Com vocês aqui Vamos embora lá Deixa eu te explicar Tá Vou voltar aqui Para mim aqui Que fica mais fácil Para você entender Aline Pronto Deixei aqui Minha imagem aqui Em tela cheia Tá Se possível Bota a minha imagem Em tela cheia No teu computador Fica até mais fácil Olha só Deixa eu ver aqui Tá Ó É o meu lado Tá Então Ó Não vai lá Não vai lá Nesse aqui Então olha só Deixa eu te falar Aqui o seguinte Aqui Isso aqui é o lado Direito do coração Esse aqui é o lado Esquerdo do coração Beleza Tranquilo Show de bola Direito esquerdo Show Sim ou não Ih Sobeu Aline Sim Beleza Sobe não Fica aí Olha só O sangue O ventrículo Vai pro tronco Ele também Ele também tem que ter Uma determinada pressão Então o lado direito Ele tem uma pressão Pra receber o sangue Pra mandar pro pulmão Tudo bem Tranquilo É uma coisa Que nós chamamos De pressão venosa Certo Tudo bem Sim Tá dando pra entender Tá dando pra entender mesmo Agora ou não Tá Tô absorvendo Tá fluindo Fala a verdade Não precisa mentir Verdade Fala hein Tá mentindo pra mim não Tá mentindo pra tu hein Então vamos lá Então esse sangue Ele vem com uma determinada pressão Certo Essa pressão Que o sangue vem Quem tem o papel De controlar É o lado direito Porque é o lado direito Que recebe sangue Proveniente dali Perdão O átrio direito Ele recebe sangue Proveniente ali Das veias cavas superior Veio a cavo inferior E do seu coronário Então ele que tá recebendo Esse sangue Então tem uma determinada Pressão ali naquele local Só que esse sangue Que tá no lado direito Ele vai pro átrio Ventrículo Ele vai pra onde? Ele vai pro pulmão Então o lado direito Ele controla Vou melhorar minha fala agora O lado direito Ele controla A pressão no sangue Ao ser direcionado Ao pulmão Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Sim Diferentemente Do lado esquerdo Que o lado esquerdo Ele vai controlar O que? A pressão do sangue Ao sair do coração Tudo bem? Beleza minha amiga? Sim Ficou mais fácil Ficou mais fácil, não ficou? Uhum Então veja Continua né? Vamos continuar Nessa linha aqui de ensino Então veja Se o lado direito Controla a pressão do sangue Ao chegar no pulmão Eu posso resumir isso Eu posso dizer Que a pressão pulmonar É controlada pelo que? Pelo lado direito cardíaco Sim ou não? Sim Eu acho que sim Acho ou não? Tem que ter certeza Acho ou não? Não acho nem nota de 10 E aí? Com certeza Sim ou não? Agora sim A pressão universal Não é sim ou não? Então o que que acontece? Então Ela vai ser controlada justamente Pelo A pressão do sangue Ao entrar no pulmão Nós também podemos chamar De pressão pulmonar A pressão pulmonar Quem faz esse controle Do sangue Ao entrar nele É o lado direito Porque ó Jogando mais uma vez aqui No slider Né? Aqui ó Jogando aqui no slide Aqui pra nós aqui Ó Ó o slidezinho Pra nós aí ó Sangue veio Ele pode ficar aqui? Negativo Vai pro tronco pulmonar Ó Ó É coisa fácil Cara Se eu tenho um Se o tronco pulmonar Ele vai se dividir Em duas artérias pulmonares E esse sangue vai pra onde? Pulmão? Opa! Então quem controla A pressão Do sangue No pulmão É quem? Tá, 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 tá Lá do direito Do coração Yes ou não? É, tá fluindo Tô absorvendo Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Qual é a tua dúvida? Vou resumir mais ainda Pra nós entender Não, é porque Né? Como eu ainda tô atrasada Nas aulas Aí eu ainda fico perdida Em saber onde fica Qual veia Qual artéria Vamos lá Então você vai aprender agora Não deixa pra amanhã não Senão tu vai viajar de novo Aí você não volta mais Depois tua mãe vai ligar pra escola Pra saber onde é que tá Onde tá você Faz isso não Então ó Vamos lá Olha aqui ó Isso aqui é um coração Eu cortei o coração Tudo isso que você tá vendo aqui É por dentro dele Teu coração é um órgão oco Por que que ele é oco? Porque tem que atrasseguir dentro dele Por isso que ele tem que ser oco Só que Ele é dividido em duas câmaras Duas superiores Divididas em lado direito e lado esquerdo Nas quais nós chamamos de Atros Duas câmaras inferiores Mais uma vez Dividida em direito e esquerdo Nós chamamos de Ventrículos Ok? O sangue ele entra no coração E ele sai do coração Então eu vou explicar como ele entra O sangue ele entra no coração Através de veias Que nós chamamos de Veia cava superior Porque ela tá captando sangue Empobrecido de nutrientes Nos membros superiores Tá jogando pro atro E eu tenho uma veia cava inferior Na qual ela tá Ela faz o retorno do sangue Empobrecido dos membros inferiores Assim como também eu tenho uma veia Que não tá aqui Que nós chamamos de seio coronário Que que essas três veias fazem? Elas vão jogar esse sangue Nessa câmara superior direita Que nós chamamos de Átrio Átrio direito Se é direita é direito Se é esquerda é esquerda Muito bem Então Esse átrio Que é a câmara superior Ele empurra Ele direciona esse sangue A câmara inferior direita Que nós chamamos de ventrículo Que nós chamamos de ventrículo E esse ventrículo vai direcionar esse sangue A um tronco Ou seja A uma artéria Tá Mas se chama tronco Que nós iremos chamar de tronco pulmonar Pra quê? Para que esse sangue Ele possa ser direcionado Aos pulmões Seja do lado esquerdo Seja do lado direito Por quê? Porque ali naquele local Esse sangue Ele vai Levar Dióxido de carbono Pro pulmão Aonde você faz a expiração E no momento da Inspiração Esse sangue Ele vai ser captado Pelo nosso sangue Pelo nosso sangue Pela nossa hemácia Aonde a gente consegue fazer A troca gasosa Né? Pro nosso sangue Ele se encontrar Mais nutrido Né? Pra Pra mandar pro nosso corpo Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola, minha amiga? Sim Muito bem Bom, se o sangue Ele foi pro pulmão Ele vai ficar no pulmão? Vai ficar parado no pulmão? Não O que que ele tem que fazer? Tem que o quê? Vou distribuir Não, vai distribuir Não, tá no pulmão Vai distribuir Você vai matar o cara O que que esse sangue Ele tem que fazer? Não Ah, fácil, cara Ó, você mandou Tua mãe manda você ir lá Na padaria com o papão O que que você tem que fazer depois Quando você compra o pão? Trazer o pão Ela vai matar você Pegou Pegou O troco dela Então você volta É a mesma coisa O sangue Se ele foi pro pulmão O que que ele tem que fazer? Bora Vem voltar Ele vai voltar Só que olha só Ele não pode voltar pro mesmo lado Dá ruim Se voltar pro mesmo lado Se voltar no mesmo lado Vai dar ruim pra esse cara Ele volta em outro lado Qual é o outro lado Que ele vai voltar? Eu tenho dois lados O direito já foi Qual que me sobrou? O esquerdo O esquerdo, lógico O esquerdo Então Ele vai voltar pelo lado esquerdo do coração Aí o que que vai acontecer? Ele retorna através de veias Que nós chamamos de veias pulmonares Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então o sangue volta pelas veias pulmonares Tá vindo pra cá E esse sangue Que tá vindo do lado esquerdo Ele vai ser direcionado ao que? A câmara superior esquerda Que nós chamamos de Átrio Beleza? Do átrio esquerdo Que é a câmara superior Ele vai ser direcionado ao ventrículo esquerdo E esse ventrículo esquerdo Vai direcionar o sangue pra onde? Para a artéria Essa vermelhona aqui Para a artéria O que é a horta? E o que que essa artéria horta vai fazer? Vai distribuir esse sangue Através de suas ramificações Pra todo o meu corpo Então o que que eu posso falar? Eu posso falar que o lado direito Ele manda sangue pro pulmão E o lado esquerdo Manda sangue pro corpo Então se você entender bem A pressão do lado direito É completamente diferente Da pressão do lado esquerdo Vou te dar um exemplo aqui Pra ficar mais fácil Olhando o slide Vamos supor que você é dono de uma empresa Certo? E aí você tem que entregar Um produto Só um produto em 30 minutos Você tem dois carros O que tá a 5 km de distância Você concorda comigo que a velocidade Do carro pra entregar Ela é maior ou é menor? A uma empresa Que ela tá a 20 km de distância Qual que vai ser mais rápido? A que tá a 20 ou a que tá a 5? O carro O que tá Calma aí A velocidade ou a distância? A velocidade do carro É o que tá a 20 Muito bem Então o que que eu tô querendo falar pra você O carro que tá a 5 Tô dando exemplo O carro que tá a 5 É o lado direito E o carro que tá a 20 Perdão O carro que vai dirigir Né Numa distância de 20 km É o que tá à esquerda Então o que que eu tô querendo falar pra você A pressão no lado esquerdo Pra mandar sangue pra todo o corpo Olha a distância que esse sangue ele faz É muito maior Se comparado ao lado direito Então por isso que as pressões sanguíneas Do lado direito ao lado esquerdo Elas são o que? Elas são diferentes Tudo bem? Tranquilo minha amiga? Entendeu agora? É por isso então que a gente tem tipo Dois valores da pressão Tipo 13 por 7 É isso aí Moa Show de bola Pô Beleza Acertou o gol Nem vai fazer a prova mais Tá passando a matéria O pessoal vai querer me matar O que que acontece? É justamente isso que vai dar a pressão arterial Então o Aline Quando a pressão ela sai Quando a pressão ela sai Pô Ótimo Se a pressão sai você vai morrer Quando o sangue ele sai do coração pro corpo Ou no caso ele sai o que? Do lado direito Não é isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim Sim Para de copiar Primeiro preste atenção Pra depois tu copiar Copiar agora nada não Então o que que acontece? Quando o sangue ele sai do coração pro corpo Através da artéria horta Se ele vai empurrar o coração O que que ele vai fazer? A pressão é maior ou menor? Ele vai mandar pra todo o corpo A pressão é maior Então no momento que eu pego ali O esfignomanômetro Como é que é o nome? Esfignomanômetro Aparelho de pressão arterial Quando você coloca aqui num pulso do indivíduo Que é uma artéria Por exemplo Eu tenho uma artéria aqui Que ela fica abaixo do músculo bíceps braquial Na qual nós chamamos de artéria braquial Então aqui eu tenho uma pulsação Quando o sangue ele vai pra ela Ele puf Ele vai com uma pressão Então Pro sangue sair do coração O que que o ventrículo tem que fazer? Tauânico tá me ouvindo O que que o ventrículo tem que fazer? Pra mandar o sangue pro corpo O que que esse ventrículo ele faz? Ele fica relaxado Ele tem que contrair Contrair cístole Ele tem que contrair É isso? É isso que eu tô querendo falar Então no momento da cístole ventricular O sangue ele vai partir a horta Ali eu vou ter o que? O primeiro pico da pressão Que é o 12 É o 13 E em casos anormais Chega até 200 Aí o camarada vai ter pidipaque Então Esse momento Pufo Tem Tem Calma que eu vou chegar aí Então Eu tenho uma forte pressão Só que 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 vai acontecer? O ventrículo ele vai ficar contraído? Que que ele faz? Ele contrai Ele contrai foi ótimo Ele relaxa Então a pressão ali Ela diminui Aonde a gente vai ter o que? O 8 O 9 Você repara que o segundo valor Sempre é menor do que o primeiro Numa pressão normal Sempre é menor do que o primeiro Geralmente o primeiro número é maior E o segundo número o que? É menor Isso aqui de números maiores e menores É o que você tá querendo falar De uma cístole ventricular E de uma diástole ventricular Tudo bem? Tranquilo? Esses são os valores Por isso que a pressão é 12 por 8 13 por 9 Você repara que o primeiro número Sempre é maior E o segundo número Sempre é menor Lembrando que a palavra 12 e 13 Tá errado Até porque se você tiver a pressão 12 e 13 Você já morreu há muito tempo O correto é sempre a gente falar 120 130 de pressão Tudo bem? Beleza? Agora quando minha avó falar Como é que é o negócio? Pera aí Vamos ver o que a Tone respondeu aqui Agora quando minha avó falar Que o problema é do aparelho Vou explicar isso a ela Show de bola? Beleza pessoal? Sim ou não? Aline Pegou agora? Peguei agora Entendi Agora Aline Vamos trazer isso agora Lá no dia a dia Lá no hospital Saia um pouco de aula Vamos agora Para a parte mesmo Prática Deixa eu fazer uma perguntinha aqui Se a pressão A maior e a menor A cístola e a diástole Se elas estiverem assim Muito próxima Uma da outra Por exemplo O camarada está com a pressão 11 por 9 110 por 90 13 por 10 130 por 100 O que está acontecendo? Ele vai morrer Não, morrer não vai morrer não O que está acontecendo com o ventrículo? Pensa Vamos pensar Professor, isso que eu ia te perguntar Aí no caso O ventrículo Ele não relaxa? Ele só fica contraindo Bombeando o sangue? Não Até porque se ele contrai Ele está enrijecido Então o sangue não passa ali Pensa mais um pouquinho Está quase no laço Vocês estão indo bem O que vai acontecer? Não sei Está tendo um bloqueio Bloqueio não O que vai acontecer? Se tivesse bloqueio Não tinha pressão Vamos lá Isso está direitinho Vocês estão indo bem Não entendi Abafou o som É o que você falou? Ele só fica relaxado Não Relaxado não Se as pressões Olha só A primeira pressão Que o camarada tem É o que? É uma sístole Ou é uma diástole? A primeira pressão Uma sístole Não é? Boa Boa A segunda pressão É a diástole A diástole A diástole O sangue não está vazando Não Se o sangue vazar Esse camarada Está tendo Esse camarada Teve perfuração cardíaca O que eu estou querendo fazer Quando as pressões Estão muito próximas? Eu estou querendo dizer o seguinte Que o ventrículo Que o ventrículo O ventrículo Ele não dá um espaço Tempo Para ele fazer A ampla dilatação E o controle suficiente Esse camarada Sabe o que ele está tendo aqui? Ele está tendo prolapso ventricular Outra E quando as pressões Elas estão muito afastadas Uma da outra O camarada está 140 Por 60 O que está acontecendo Com essa O que está acontecendo Ali no ventrículo? Sístole 140 Está dando um intervalo Muito grande Boa Intervalo muito grande De que? Você acertou Completa agora a frase Um intervalo muito grande De que? Um intervalo muito Grande da sístole E da diástole Boa Boa O que está acontecendo Com aquele coração? Está batendo bem devagar Não Não Bratica ardia Não tem nada a ver com isso não O que está acontecendo Com esse coração? A sístole É a contração ventricular Porque ele manda o que Para a tua artéria? Se eu pintar Esse aqui de vermelho E tiver duas presas Esse aqui vai se chamar de que? Sangue Está mandando sangue O que está acontecendo ali? Ele tem uma demora De De enchimento ventricular De contração ventricular E enchimento ventricular Esse camarada está tendo sabe o que? Uma insuficiência cardíaca Que é a matéria que eu mandei vocês pesquisar Beleza? Deu para entender? Sim ou não? Professor E quando elas estão muito próximas A pressão O que pode acontecer? Eu falei agora Esse camarada também Ele pode ter uma insuficiência cardíaca Principalmente ventricular Eu não tenho na realidade Um espaço Tempo Desse ventrículo Fazer uma ampla dilatação E o que vai acontecer? Aquilo ali Provavelmente É o que? Pode haver uma Hiper Uma hiper Deixa eu ver aqui no slide Deixa eu mostrar aqui para a gente Rapidinho Fica até mais fácil Não, não Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Possivelmente Esse camarada está tendo o que? Está tendo Uma hipertrofia O que é hipertrofia? Aumento Ventricular Aumento do ventrículo Do lado esquerdo Meu ventrículo Para mandar sangue Tem que ter o que? Tem que ter espaço Se as pressões estão muito próximas Provavelmente Esse camarada está tendo Hipertrofia ventricular esquerda Causa de que? Insuficiência cardíaca De que lado? Esquerda Por isso que é dividido Beleza? Tranquilo? Show Deu para entender? Sim Ok Deu sim Deu? Deixa eu ver aqui Vamos lá Fizeram duas perguntas aqui O Bruno falou A diástro então está vazando sangue? Não A diástro não está vazando nada não A diástro é um relaxamento De uma câmara Ela relaxa para receber sangue Tudo bem? Mesma coisa Vamos supor que tu vai colher uma fruta Para tu jogar na cesta Aquela cesta tem que estar o que? Destampada Certo? A mesma coisa que acontece aqui Para destampar o ventrículo Tem que estar o que? Relaxado para receber Tudo bem? Beleza Meu camarada Taone perguntou assim Professor O trabalho é para receber quantos? Segunda ou sexta-feira? Me entrega na sexta-feira Tá? Show? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Nadinha? Ninguém? Eu falei até segunda-feira? Tá bom Vai Vocês choram muito Vai Vai até segunda-feira Vai Vai segunda-feira Vocês choram pra caramba Não vai me enrolar não Até segunda-feira Não vou aceitar nada não Ah porque Não sei o que aconteceu Com o meu problema Meteu Até segunda-feira Se não me entregar na segunda-feira Não vou aceitar trabalho não Estou falando sério Vamos deixar de corpo mole Segunda-feira Imposta vocês me entregam isso aí Pra corrigir logo Pra mandar logo pra vocês Tá legal? Tranquilo? Bom É Até aqui Conseguiu? Gisele Deu pra entender Não deu pra entender Como é que tá aí você? Vitória Vitória chegou né Tudo bom Vitória? Boa noite Chegou nem falei com você Vitória Tá tranquilo? Fala comigo meu amigo Boa tarde Boa tarde Não é boa noite cara Oito Oito e meia já E aí Como é que tá Vitória? Deu pra entender? Ou melhor Tá dando pra entender? Como é que tá aí você? Fala comigo Alguma coisa Vitória Pelo amor de Deus Mais ou... Ih Esse negócio de mais ou menos Isso aí Quando é mais ou menos É mais pra menos Que pra mais Peguei o bonde andando Ih Onde é que você pegou O bonde andando? Fala comigo aí Eu não entendo nada Essas aulas de sistema cardíaco Tu tem... Tu tem... Tu tem dado uma olhadinha? E você? Hum? Ó Depois A nível de conhecimento Depois você só posso ver nos... Ah sim Então Mas dando mais estudar Não dá mole não Pra tu pegar Tá? Eu vou mandar essa aula Só pra gente não perder mais Pra ficar retornando o tempo todo No mesmo assunto Eu mando... É... Eu vou mandar Essa aula pra você Já tem aula já de sistema cardíaco Veja Conselho que eu te dou Não vê essa aqui agora não Senão vai enrolar mesmo A tua cabeça Vê as primeiras Tá? Vou até mandar pra você Vitória Me lembra por favor Ainda hoje Vou mandar pra você Se você fica vendo em casa Tá legal? Tranquilo? Deixa eu de bola Me lembro Por favor Ainda hoje você me lembra? Sim, terminar a aula Você manda uma mensagem pra mim Que eu já mando logo pra você Adiantar logo o teu lado Tá bom? Bom, mas agora tu pega aqui Nesse início aqui Vamos ver se tu vai pegar Vamos lá Bom, pois bem Então Dito isso Tá? A gente Né? Tem justamente essa parte aqui Então Olha só que legal Aqui tem um outro exemplo Então Nesse lado aqui Nesse lado aqui Né? Né? Em uma coloração azulada Aqui fala do 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 recebimento sanguíneo Né? Do coração Né? Veio as cavas Né? Seio coronário Olha eles Vem, né? Pro lado direito Atro direito Ventrículo direito Tronco pulmonar Arterias pulmonares Como é que é o retorno sanguíneo? O retorno sanguíneo Vem pelas veias pulmonares Então isso já Já desfaz aquela crença Que as pessoas falam Que há artéria Sangue rica em oxigênio E veia sangue rica Em dióxido de carbono Isso é uma mentira Porque O que faz O que faz mesmo De fato Definir quem é uma artéria É uma veia É o que? É quando as veias Elas retornam ao coração E as artérias Saem do coração Isso é uma classificação Morfológica entre elas Então não tem nada a ver Sobre Quem está levando oxigênio E quem está levando O dióxido de carbono Até porque Todos os dois Transportam gases A diferença Deixo bem claro A diferença se encontra Na porcentagem Né? Em questões de porcentagem Né? O lado direito Ele recebe um sangue Muito É Muito mais em abundância De oxigênio Se comparar com o lado direito Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então é isso que a gente Tem que entender Agora uma pergunta Que talvez Podem me fazer Professor Por que então Que eu tenho uma artéria Que manda sangue Para o pulmão E quando esse Quando esse Quando esse sangue Ele retorna Por que ele tem que ser Através das veias? Uma pergunta interessante Que ninguém me fez A questão é a seguinte O sangue Quando ele entra Numa artéria Ele entra com uma alta pressão Essa é a diferença A segunda diferença Entre artéria e veia O sangue arterial A velocidade é muito maior Do que o sangue venoso Então o meu corpo Ele precisa logo Fazer essa hematose Mas no momento Que ele está voltando Ao coração A pressão Ela tem que ser menor Por que? Porque senão Esse coração Ele vai entrar em prolapso Então ele vem pelas veias A pressão Ela tem que ser menor Mas no momento Mas no momento Que ele sai do coração Ele sai novamente Pelas artérias Então você repare Que veia Manda sangue Para o coração E as artérias Tiram O sangue Do coração Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Não? Deixa eu ver Quem está mandando mensagem Ah não Beleza Essa aqui é a mensagem antiga Bom Então olha só O que vai acontecer aqui Pera aí Ninguém manda mensagem Caroline falou Sinistro Não é uma máquina Só para você entender É o seguinte Eu sou pós-graduado Em anatomia e fisiologia Então eu sou anatomista E fisiologista Tá? Só para você ter uma noção A gente estuda Coração Só coração A gente estuda Três meses Só coração Só coração São três meses Só coração Só coração Só ele Ele sozinho Sem mais ninguém A gente demora três meses Para estudar De oito da manhã Às seis horas da noite A gente demora Esse tempo todinho De oito da manhã Às seis da noite Só para estudar ele Então tu vê como a máquina Danada Deve ser maravilhoso É maneiro Para quem gosta Para quem não gosta Meu Deus Você pode ter um purgatório Então A gente A gente fala sobre isso Tá legal? Vamos ver aqui Pior seria ficar estudando músculo Caraca Vocês te esmagam por isso Meu Deus do céu Músculo é maneiro Para caramba Mas vamos lá Então o que vai acontecer aqui Presta atenção Essa parte aqui Que está em azul Fala sobre o retorno Sanguíneo Então O sangue Ele vai retornar Veio a cava superior Veio a cava inferior Seio coronário Ele passa Para o ato direito Ele passa Pela válvula Tricúspide Ele vai para o ventrículo direito Do ventrículo direito Ele vai para o tronco pulmonar Do tronco pulmonar Ele vai para a arteria pulmonar Até chegar aqui No pulmão No pulmão Presta atenção O pulmão Ele tem um saco alveolar Tá? Só que foi rebatado Esse saco E dentro desse saco Ele tem um conjunto de capilares Que são pequenas veias Tudo bem? Então o que acontece aqui Esse conjunto de artérias e veias Faz com que o oxigênio Ele venha penetrar na célula Na célula sanguínea Através de um processo de difusão E ele faz com que o dióxido de carbono Ele saia Então os capilares Eles absorvem esse dióxido de carbono Para ser saído No momento que nós expiramos Então quando há essa troca gasosa Num processo que a gente chama de hematose Esse sangue Ele vai retornar ao coração Ele vai retornar já um sangue rico em oxigênio Através das veias pulmonares Da veia pulmonar Ele vai para o átrio esquerdo Do átrio esquerdo Ele vai para o ventrículo esquerdo E consequentemente ele vai o que? Para a arteria horta Na qual ela vai distribuir esse sangue Para todo o meu corpo Tudo bem? Tranquilo pessoal? Dúvidas até aí? Tranquilo Beleza Monalisa que falou? Foi a Monalisa que falou? Foi, não foi? Acho que foi Tirando a Monalisa Não fui eu, Carolina A Caroline Beleza Vamos lá Aline Aline quer fazer uma pergunta Diga Aline Então assim É mais nível de curiosidade Pode falar Para classificar Para mim saber Qual veia ou artéria do meu corpo Está entrando ou saindo do meu coração No caso eu teria que ver O lado Tipo assim É para mim saber Se a veia da minha perna ou do meu pé Uma veia ou uma artéria Eu teria que ver Se ela está do lado esquerdo Ou direito Ou isso não tem nada a ver Não tem nada a ver não Você está falando o que? Na qual As veias Numa característica geral Elas sempre retorna Elas sempre retorna Elas sempre vão retornar ao coração Todas as veias Elas vão retornar ao coração Tudo bem? Tranquilo? Elas sempre fazem o retorno ao coração Essas veias que nós temos superficiais Essa é Outra diferença da veia partéria As veias se encontram mais superficiais Do que as artérias As artérias apresentam filia aos ossos Enquanto as veias apresentam fobia aos ossos Tudo bem? Tranquilo? Todas essas veias provenientes do meu corpo Elas vão retornar ao coração Elas vão se desembocar nas veias Cava superior e inferior Tudo bem? E elas penetram no lado direito do meu corpo Tá legal? As veias que vão retornar no lado esquerdo São apenas veias pulmonares Ah, tá Agora eu entendi Certo? Porque a nossa Eu não falei Na aula de sistema cardiovascular Eu falei isso uma vez em casa O pessoal me recriminou Eu falo isso às vezes na sala de aula O pessoal às vezes me reclimina Vou falar aquilo Espero que vocês não venham fazer a mesma coisa Se você dissecasse todo o seu corpo E estirasse todas as artérias e veias que você tem Daria a volta ao mundo Daria a volta ao mundo A velocidade de sangue que penetra em cada célula sua É equivalente a 200 km por hora É mais rápido que um trem bala A velocidade de sangue Você repara que se qualquer parte do teu corpo se corta a sangra Por quê? Tá injetando sangue Outra Quando você apaga a luz E você acende A sinapse neural É mais rápido do que a velocidade Da luz É 000,2 milésimos de segundo O que eu faço com esse dedo aqui É uma transmissão neural do meu cérebro para esse dedo Do meu dedo para esse cérebro Sistema sensitivo Sistema automotor E coordenação motora Tudo faz isso aqui em milésimos de segundo Por isso que as próteses mecânicas Elas não tem um tão aperfeiçoamento Como um simples abrir e fechar da mão Por isso que demora muito O engenheiro para fazer isso Demora pra caramba Ele demora anos e anos e anos E não consegue Ele só consegue fazer só isso aqui Fechar E abrir a palma da mão Tudo bem? Se você pegar o teu pulmão E você esticar ele Todo Ele é equivalente a 75 metros quadrados Equivalente a um campo de tênis O teu músculo Em comparações Ele é mais resistente do que um cabo de aço Mas professor Então eu vou pegar uma tonelada Então eu vou resistir Não Aí você tem problema E você tem que procurar um psicólogo Eu estou dizendo que Em termos de resistência O teu músculo Ele é semelhante a um cabo de aço Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Quando você está em processo de desenvolvimento No bebê A gente secreta aproximadamente 3 mil litros de saliva Durante o seu estágio de desenvolvimento Show de bola? Entre outros fatores que eu não me lembro Tá legal? Então só para a gente ter uma noção Quando a gente fala de corpo humano Corco humano é uma coisa Muito Mas muito Mas muito Complexa Tudo bem? Por isso que nas áreas médicas A gente tem que ter especialização Por quê? Porque um cara só não tem como dar conta de tudo É muita coisa Por isso que a gente divide Na área da cardiologia Na área da pneumologia Na área da miologia Na área da artrologia Na área da osteologia Na área da ginecologia Na área da mastologia Na área da dermatologia na área da gastrologia na área da gastrologia na área da gastrologia na área da oftalmologia na área da neurologia divide, neurologia linguística, psicomotrocidade psicologia são várias áreas, porque um ser humano só não tem como dar conta disso tudo não é muita coisa pra gente entender tudo bem? tranquilo? beleza? então, são determinadas coisas que a gente entende sobre isso show? Aline, quer fazer outra pergunta? a Aline já fez aqui é por isso que as máquinas não podem ser melhores que a gente em termos de produtividade é, mas em termos de complexidade não, isso vale pra qualquer corpo, né? qualquer tipo de corpo tá? qualquer tipo de tamanho não tem nada a ver com morfologia de órgão tá legal? tranquilo? isso vale pros dois tá legal? agora, logicamente que é o seguinte você não vai comparar o corpo de um de um indivíduo adulto com um com um embrião com um bebê tá? mas tudo isso que eu falei equivale pros dois show de bola beleza? tranquilo? ok? outro aqui, né? só pra desaparecer um pouco a cabeça aqui de vocês por que que o bebê assim que ele nasce ele dorme pra caramba? por que? vou deixar você responder vou deixar você perguntar desculpa, Tavani só concluindo aqui no momento que ele nasce ele tem pouca captação de luminosidade nos bastonetes oculares isso faz com que eu venha a produzir um hormônio muito conhecido como melatonina que é o hormônio no sono por isso que ele dorme por que que num ambiente acinzentado ou escurecido submete a ideia de tristeza? por que num ambiente acinzentado escurecido eu tenho pouca captação eu produzo melanina e essa melanina diminui dopamina na qual faz eu me entristecer se você morar num local bastante acidentado como no Canadá as chances de você desenvolver depressão é muito alta por um fator hormonal maneiro, né? fala comigo, Tavani vamos lá diga aí diga o que você quer falar certo tem que tirar tem que tirar a região facial tem que tirar tá? tem que tirar tem que tirar a região facial na orelha cabeçona tem que tirar tá? tem que tirar porque como você vai trabalhar eu vou te responder tá, Lino? como você vai trabalhar em laboratório principalmente em laboratório de microbiologia né? você lida com muito micro-organismo e a maioria desses micro-organismos alguns deles adoram superfície metálica então aquilo ali se torna uma fonte de colonização então você tem que tirar aqueles piscens ali tudo bem? tranquilo? isso é uma medida de biossegurança por mais que quando você for fazer estágio ou trabalhar você vai ver muita gente usando adornos que não é o correto tudo bem? tranquilo? beleza? é segurança pra você né? o que mais vale? se você tirar o pia assim pra casa sem infecção você quer levar uma bactéria potencialmente infecto contagioso pra você e pra tua família pessoal você vai ponderar isso aí entendeu? então tem isso vamos lá a orelha toda furada e cara com a automutilação vamos lá o que que a Aline ela perguntou a Aline perguntou o seguinte lugar o que? como assim? não entendi o que que você queria falar Aline? era o nome era o nome do lugar que o senhor disse que causava tipo depressão que eu não conseguia entender lugares onde a gente tem uma pouca luminosidade não é que então eu vou dormir no escuro então eu vou ter depressão não é isso mas lugar que tem uma pouca luminosidade com o passar dos tempos isso faz com que esse indivíduo ele venha diminuir dopamina que posteriormente ele pode desenvolver depressão um caso desse é Canadá Canadá o índice de depressão é muito grande vocês sabiam disso? e olha que é um local que é um dos locais que mais tem qualidade de vida mas você tem qualidade de vida então porque o pessoal fica com depressão calma que não estou falando que você não pode falar que você vai ter depressão não nem isso pelo amor de Deus mas é eu também acho mas é como você sabe que lá não é sol então lá o tempo é muito acinzentado então isso faz com que meus bastonetes eles captam eles captam pouca luminosidade e aí eu produzo mais melatonina a melatonina é um hormônio que também é um hormônio do sono e aí o que vai acontecer eu tenho um grau de sonolência 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 posteriormente eu tenho depressão tá por grande produção de melatonina tudo bem? tranquilo? então até mesmo o fator de luminosidade ela altera meu metabolismo você quer ver um exemplo? todo mundo já fez esse exemplo em casa se você tem na tua quarta em janela experimenta você dormir com a cortina aberta de manhã cedo você acorda você sabe o horário que você acorda agora experimenta você fechar toda toda a cortina do teu quarto deixa ele completamente escuro são 10 horas da manhã mas você ainda tá com sono é meio dia mas ainda você tá com sono alguém já fez isso? por quê? pouca captação de luz altera meu ciclo biológico diminui o metabolismo tudo bem? tranquilo? show? vamos pro coração na hora de trabalhar mole não é assim mesmo vamos lá vamos continuar bom, então dito essa parte aqui eu vou prosseguir pra próxima então olha só o lado direito eu tenho uma circulação sistêmica pulmonar perdão cadê? então olha só o lado esquerdo eu tenho uma circulação que nós chamamos de circulação sistêmica ou grande circulação e o lado direito eu tenho uma circulação pequena também chamada de circulação pulmonar tudo bem? beleza? então aqui tá um resumo eu não vou repetir isso aqui depois você dá uma olhadinha porque é justamente tudo o que eu acabei de falar com vocês tá legal? sobre o que faz o lado esquerdo sobre o que faz o lado direito tudo bem? tranquilo pessoal? beleza? bom aqui que eu queria falar pra vocês uma coisa que nós chamamos de condutividade cardíaca isso que é extremamente importante você saber olha só o nosso coração ele tem algumas funções uma dessas funções é a eletrocondutividade vou explicar o que que é é a contratilidade então veja bem o músculo cardíaco vou falar pela contratilidade o que que é contratilidade? capacidade de contrair-se então veja bem a contratilidade cardíaca tá? ela é bem diferente da da não do músculo esquelético por quê? porque veja bem primeira coisa que você tem que entender as estrias cardíacas elas são menores as estrias cardíacas elas são menores tá? com isso faz com que a contração ela venha a ser o que? mais rápida se comparar com o músculo esquelético esse músculo aqui que tá envolvendo aqui minha mão segundo segundo fator o meu coração ele recebe canais de cálcio né? o que que é um professor? o que que é canal de cálcio? minha célula tem abertura as perfurações essas perfurações elas são preenchidas por uma proteína como se fosse um tubo tá? é onde faz com que cálcio venha a ser penetrado ali pra quê? pra com que aquela célula miocádica ela possa fazer o processo da 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 despolarização pra que assim venha a fazer a contração então isso é um processo que o meu coração tem e o segundo fator a gente chama de eletrocondutividade o que que é eletrocondutividade cardíaca? a eletrocondutividade cardíaca é nada mais nada menos do que o seguinte a capacidade na qual as células do meu coração tô resumindo as células do meu coração captam condutividade elétrica tá? e vai direcionar essa condutividade a toda a minha musculatura que musculatura? miocárdica tudo bem? tranquilo? então o meu coração é como se fosse um interruptor tudo bem? é justamente um interruptor então ó deixa eu ver que legal aqui peraí olha aqui cadê ele? cadê? 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 olha só isso aqui é a tomada da minha casa certo? por aqui tá passando uma tubulação elétrica então o nosso coração simbolizando essa tomada aqui ele tem interruptores um superior que fica no átrio e um inferior que fica no ventrículo tudo bem? o que que acontece? eu tô falando assim pra depois eu mostrar no desenho a condutividade elétrica cardíaca ela vem sendo direcionada pelo sistema nervoso que é um sistema nervoso que nós chamamos de sistema nervoso autônomo é o nome dele através de um conjunto de nervos que alguns deles são nervos simpáticos certo? e um nervo que nós chamamos de nervo vago tudo bem? então essa condutividade ela chega ela entra nesse interruptor cardíaco que eu vou falar o nome o no átrio a gente chama de nó átrio ventricular perdão nó sinoatrial desculpa ele pega essa condutividade e ela vai distribuir para os átrios direito e esquerdo tudo bem? pra que? pra que o átrio ele venha a ser energizado pra que ele possa fazer a contração então no momento que recebe pega nesse interruptor vai fazer isso aqui aqui o átrio tudo bem? contração relaxamento a mesma coisa também pro ventrículo deixa eu voltar lá pra cozinha mas pode falar que eu tô ouvindo com esse exemplo aqui voltando a imagem pra gente retornei retornei aqui pra mim o que eu tô querendo falar no exemplo do interruptor esse interruptor aqui na minha casa aqui superior tá ele é no coração um receptor receptor das ondas elétricas esse receptor nós chamamos de nó sinoatrial esse camarada aqui aonde ele vai ficar localizado ele fica bem aqui tá no canto do átrio direito então o que ele faz ele recebe ele recebe tá a condução elétrica e ele vai energizar os átrios direito e esquerdo após fazer a condução elétrica neles essa rede elétrica ela vai ser direcionada para os ventrículos só que ela vai ser direcionada por um outro interruptor que no caso aqui é um receptor que nós chamamos de nó atrioventricular então o que ele vai fazer ele direciona essa condução elétrica através de feixes tá de fibras nervosas que nós chamamos de fibras de porquinge tá bem aqui embaixo tá então vai direcionar então eu tenho um receptor aqui eu tenho um nervo que está falando que é faiciclo atrioventricular mas não vem ao caso e eu vou ter dois ramos ramo direito ramo esquerdo para que? para energizar o ventrículo direito para energizar o ventrículo esquerdo esse conjunto de ramos de nervos nós chamamos de ramos de porquinge ou fibras de porquinge então você repara que veja bem eu tenho todo um processo para energizar desde a parte superior do ventrículo até o que? até a parte inferior do ventrículo nas laterais né lateral esquerda e direita né e a parte superior dele a mesma coisa também aqui para que? esse processo de energizamento é importante para o meu coração fazer a contração cardíaca tudo bem? o que que acontece? pelo fato desse primeiro receptor que no caso nós chamamos de nosso material ele que pega essa condutividade elétrica e transmite para o coração ou seja ele que controla a carga elétrica ao coração nós podemos chamar ele de marca passo natural cardíaco quando isso aqui falha o indivíduo ele tem que fazer uma cirurgia que nós chamamos de implante de marca passo ou seja eu vou trocar esse receptor natural para um artificial para justamente controlar as famosas irregularidades cardíacas conhecidas como arritmia tudo bem? tranquilo? façam perguntas aí para mim estou conseguindo entender? ok restante do pessoal vocês estão conseguindo entender? Gisele como é que você está? está muito calada hoje deu para entender um pouquinho isso? professor então quando a pessoa faz a cirurgia de marca passo no caso é do lado direito né? como? estou falando quando a pessoa faz a cirurgia que coloca marca passo no peito é do lado direito né? é vamos voltar aqui mais com a nós sim ele vai substituir esse nótro ventricular tudo bem? para justamente ele controlar ele controlar essa condutividade elétrica porque o que faz com que nós tenhamos isso é isso que cai em prova o aluno e as vezes a gente erra é o que lá na pós a gente aprende o coração ele não bate ele contrai mas essa contração ela tem que ter o que? uma sincronia são batimentos são contrações regulares com a mesma intensidade e frequência quem controla essa frequência né? de força e contração é esse nó que nós chamamos de nó sinoatrial por isso que ele chama de marca passo ele vai marcar ali o passo desse coração no momento que apresenta alguma falha tem que substituir por um artificial que a gente chama de cirurgia de marca passo tudo bem? tranquilo? beleza? a gente vai fazer não para a cirurgia mas a gente vai ver porque a arritmia não é só problema de marca passo são outras coisas mas numa situação que o indivíduo ele tem esse problema de marca passo e esse problema marca passo é o nosso inatrial e esse problema se persistir ele altera a sincronia cardíaca onde ele vai apresentar o que? as irregularidades tudo bem? tranquilo? essas irregularidades uma delas é a arritmia tudo bem? aí ele tem que fazer essa cirurgia show? agora olha só que coisa interessante da mesma maneira como o superior ele controla tá? a condutividade nos atos para que depois venha a ser direcionado nos ventrículos a mesma coisa também acontece aqui com o ventrículo ele também controla essa condutividade elétrica perdão ou no atrioventricular porque que se chama atrioventricular porque ele tá recebendo dois atos para jogar pro ventrículo esse camarada aqui ele também vai controlar o que? a condutividade elétrica nos ventrículos então repare que eu tenho dois receptores o que que acontece os dois eles vão trabalhar de forma mútua para justamente fazer esse processo de contração e relaxamento qual é o exame que vai justamente verificar essas ondas elétricas para saber se o meu atrioventrículo eles estão trabalhando de forma correta é um tipo de situação ou melhor um exame que nós chamamos de eletro cardio eletrocardio ninguém quer falar o que? é eletrocardiograma o que que consiste o eletrocardiograma vou pegar aqui pra gente aqui deixa eu pegar esse aqui copiar a imagem deixa eu só sair daqui rapidinho enquanto eu vou colar a imagem aqui vocês estão gostando estão entendendo a matéria engraçado quando a matéria é legal a aula passa rapidinho já reparou? pode associar você pode associar sim tá Aline? perfeito você pode associar sim peraí que eu vou colar uma imagem aqui pra gente pra eu explicar melhor tá? peraí rapidinho jogo rápido é... há um minutinho guarda aí o músculo é chato agora tu vê peraí peraí às vezes eu dou uma travadinha peraí deixa eu voltar aqui pra gente aqui só dar uma pausa aqui na gravação pra não ficar consumindo tempo desnecessário peraí beleza voltou observa a imagem aí que tá apresentando pra vocês tão vendo? tão conseguindo ver direitinho? sim beleza vamos lá sim isso aqui eu vou demorar isso aqui eu vou demorar uns 15 minutinhos aqui mas eu quero que todo mundo aprenda tá bom? então ó o primeiro eu vou falar tá? eu vou falar com calma aí depois vocês vão me responder tá legal? não responde em cima da explicação não só pra você não ficar perdido eu sei que vai talvez pode gerar dúvida mas deixa eu primeiro terminar tá? vamos lá só com todo o respeito que eu tenho por vocês deixa eu só falar aqui agora daqui a pouquinho vocês falam comigo tá bom? só pra não confundir a cabeça vamos lá olha aqui isso aqui é um esquema básico tá? de uma coisa que nós chamamos de eletrocardiograma tá? qual é a função do eletrocardiograma? o eletrocardiograma é um exame onde a gente vai detectar o que? as ondas cardíacas ou melhor as ondas elétricas cardíacas cada onda dessa aqui que está sendo representada tá? ela fala pra gente sobre uma câmara que está em contração uma câmara que está em relaxamento tudo bem? tranquilo? beleza? essas ondas cardíacas elas são divididas aproximadamente em em cinco letras P onda P onda Q onda R onda S essas três aqui formam um complexo que a gente chama de complexo Q R S vou explicar e por último nós temos uma onda que nós chamamos de onda T na qual se encontra bem aqui nesse eletrocardiograma uma onda P uma onda Q uma onda R uma onda S complexo Q R S e posteriormente na onda S eu tenho uma nova onda que nós iremos chamar de onda T e aí posteriormente volta esse ciclo de novo tudo bem? tranquilo? bom o que cada onda representa aqui? vamos lá se você entendeu bem sobre a parte da condutividade cardíaca eu falei para vocês que nós temos um primeiro receptor como se fosse um interruptor a Nina falou bem lembrado que esse primeiro interruptor nós chamamos de nó atroventricular qual é a função dele? é justamente receber os estímulos elétricos provenientes do meu sistema nervoso certo? autônomo e simpático e esse camarada ele vai direcionar essa condutividade elétrica para os atos e posteriormente ele vai distribuir para um outro receptor que nós chamamos de nó atroventricular aonde ele vai direcionar essa condutividade elétrica para os ventrículos tudo bem? beleza? lembrando que essa condutividade elas irão penetrar na lateral medial lateral anterior e posterior ventricular que é uma câmara como se fosse uma bola então o que acontece nisso aqui? as ondas elas vão fazer o seguinte essa primeira onda P ela está justamente falando para a gente o seguinte ela está falando justamente que o meu átrio ele está recebendo uma condutividade cardíaca então a onda ela passa o meu receptor ele pega o nó sinoatrial tem que gravar o nome então o nó sinoatrial ele pega essa onda e ele vai o que? ele vai energizar os ventrículos os atos no momento que ele termina de energizar os atos o que acontece? eu vou direcionar essa condutividade elétrica para os ventrículos só que o espaço tempo perdão o tempo é a ação na qual o átrio ele vai direcionar essa condutividade para o ventrículo demora um período de tempo por que professor? porque o teu ventrículo a massa dele é muito maior em comparação aos atos por isso que eu tenho uma demora de energizar então o que acontece? eu tenho uma pequena demora eu tenho um declínio relativamente significante e o que vai acontecer? esse crescimento dessa onda marca o início do que? da energia marca o início do que? do recebimento da onda elétrica no ventrículo se você reparar essa onda que ela é maior por que? porque a massa ventricular é muito maior do que o átrio então por isso que eu tenho o que? ele vai receber um grande estímulo elétrico então aqui está falando que o ventrículo está recebendo estímulo e que essa onda ela está o que? ela está terminando de passar para o ventrículo posteriormente o que acontece nisso aqui? posteriormente assim que termina tá? ela termina aqui esse processo de condutividade e ela retorna mais uma vez ela vai retornar mais uma vez ao relaxamento ventricular e aí eu dou o início a contração do átrio então o que você tem que entender aqui comigo? você tem que entender que a onda P ela marca o início da contração ventricular atrial perdão o complexo QRS marca o início da contração ventricular e a onda T marca o que? marca o relaxamento ventricular então você repara que como isso aqui é contínuo assim que o ventrículo ele relaxa o átrio contrai tudo bem? e aí alguém vai perguntar professor mas onde é que está então o relaxamento do átrio? opa você é uma pessoa bastante observadora o relaxamento atrial ele vai se dar justamente aqui no complexo QRS tudo bem? bem nesse início aqui então você repara que o átrio recebeu o estímulo elétrico demora-se um tempo fez a contração no momento que o átrio ele fez a contração pela condutividade essa condutividade ela passa por ventrículo eu tenho uma demora de tempo porque a massa do ventrículo é maior do que do átrio tudo bem? e aí eu tenho o início da condutividade depois um declínio aqui marca a contração ventricular e posteriormente eu vou marcar o que? o relaxamento do ventrículo para que depois eu venha dar essa continuidade isso aqui é o que nós chamamos de eletrocardiograma tudo bem? alguém quer falar alguma coisa? com certeza querem falar diga pra mim o que? o que? o que? o que? o que? o que? Vamos lá. Todos os dois vão ter condutividade, certo, Bruno? A grande questão é que o pico vai ser maior nesse complexo porque o ventrículo, a massa ventricular é maior do que o átrio. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que o pico... Veja bem, o que o meu corpo entende? Se eu tenho uma massa muito grande, o estímulo elétrico tem que ser maior. Então o pico aqui é maior justamente aqui, porque o ventrículo, em relação de massa e proporção, é maior do que o átrio. Tudo bem? Vamos ver o que a Gisele perguntou. Aline, então quando uma dessas ondas falha mostra anomalia em um lugar correto do coração, perfeito. É o que eu vou mostrar agora para você. Você vai aprender agora aqui comigo o eletrocardiograma. Eu vou dar três situações que você vai observar agora comigo. Quer ver? Vamos agora aprender um pouco de doença através do eletrocardiograma? Gisele falou. Já ouvi falar sobre feixe de ris. Acho que é assim que se escreve. O que significa o eletro? É feixe de ris com H. Feixe de ris. O feixe de ris é justamente a inervação do ventrículo. É justamente a inervação pelos nervos areatroventriculares. Tudo bem? E o eletrocardiograma, Gisele, é um tipo de exame que o médico lhe pede para justamente avaliar a condutividade elétrica do indivíduo. Se liga agora nessa aqui, eu vou fazer uma pergunta que é o tempo que eu vou postar para a gente agora. A princípio, por causa do horário, dois elétrons aqui anormais. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Tá? Aí vocês vão me respondendo aqui que é o tempo que eu demoro aqui para fazer um negócio. Parada cardiorrespiratória. É diagnóstico de óbito? Sim ou não? Acho que não. Acho que não. Pelaquele momento que a pessoa está reparada, né? Não. Ninguém morre momentaneamente. E aí? Acho que não, porque no negócio de dar o choque na pessoa, você volta, se reanima. Perfeito. Então, o que que é, então, no caso, diagnóstico de morte? De óbito, perdão. Um, dois diagnósticos. Quando tem um, você não tem mais o batimento em um determinado período, tipo, sei lá, passou três minutos e não teve o batimento. Aí você determina o óbito. Mas a pessoa em parada não está com o coração sem contraí? E aí, só por causa disso, não é? Tipo, você não tem a resposta do procedimento. Não entendi. Fala de novo. Eu acho que é, tipo, a pessoa está lá recebendo um atendimento, né? De emergência, para tentar ser reanimada. Daí, se passa um certo período de tempo e não consegue ver a reanimação. Eu acho. Vamos lá. Vou explicar para a gente aqui. Aqui é o infarto agudo do miocárdio. Vamos botar aqui para a gente. E a outra aqui que eu vou mostrar para vocês. Ah, não. Não está no dia não. Espera aí. Deixa eu pegar a sensação. Vamos lá. Aqui, eu acho que vou dar um no outro. Vou deixar aqui para a gente. Espera aí. Vamos aqui rapidinho. Muito bem. Acho que eu vou botar um no outro. Não, deixa um no outro. Vou deixar um no outro que for mais fácil para todo mundo ver. Bom. Vamos lá. Infarto agudo agudo do miocárdio. Aqui está um infarto agudo do miocárdio. Muito bem. E aqui no outro, a gente tem uma coisa que nós chamamos de fibrilação atrial. Fibrilação atrial. Vamos aqui. Muito bem. Vamos lá. Vamos aqui. Vou sair disso aqui. Pronto, volta aqui para a gente aqui. Vamos lá. O que acontece nisso aqui? Há muito tempo, a gente teve várias alterações. Antes de Cristo, acreditava-se que a origem da vida era através da respiração. Era o sopro da vida. Então, acreditava-se que através da respiração, ali tinha a vida do indivíduo. Só que foi descartado. Século depois, acreditava-se que era o fato do coração. Então, foi descartado. E hoje em dia a gente sabe que é o sistema nervoso. É isso que faz com que o indivíduo venha a ter a vida. Então, o que acontece nisso aqui? Calma que a gente não vai entrar nessa parte de bioética, não. Tem a ver, mas aqui não vamos entrar nisso, não. Então, o que acontece? Pois bem, no indivíduo, quando ele tem uma parada cardíaca, esse coração, ele para de fazer a contração. Certo? Mas isso não significa que a condutividade pare de chegar ao local. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer ou não? Sim. Porque o que acontece? O nosso coração, ele contrai. Ele não bate e ele não treme. É aqui que eu estou querendo falar para você. Há um distúrbio, inclusive no slide que está apresentando para vocês. Vou mostrar aqui para a gente. Há um distúrbio, está justamente no marcapasso, no nó sinoatrial. Onde a condutividade elétrica é tão grande, né? Esse receptor, ele tem uma falha em receber essa condutividade. E isso faz com que os átrios se contraiam muito mais do que o ventrículo. O que acontece nisso aqui? Essa contração é tão rápida, mas tão rápida, que isso faz com que o coração, no átrio, ou melhor, isso faz com que o átrio do coração, ele venha a ter espasmos, que nós chamamos de tremores. Esse tremor, esses espasmos, nós observamos no eletrocardiograma. Olha só o que a gente observa aqui. A gente observa várias derivações na onda P. Se você observar bem, eu tenho um curto espaço de tempo de contração atrial, nessa imagem aqui. Você observa que não dá espaço para o ventrículo contrair. Então, numa situação dessa, o que está querendo falar? Está querendo dizer que a condutividade, condutividade, significa que o nosso inatrial, ele não está conseguindo distribuir essa condutividade elétrica para as câmaras inferiores. Essa condutividade é tão grande ali no local, que ele começa a dar espasmos. Ele começa a fazer um processo que nós chamamos de fibrilação. O que é fibrilar? É tremer. Esse coração, o átrio superior, lá na aurícula, ele treme. Onde vai desenvolver esse tipo aqui de doença. Nessa situação, aonde o átrio, ele se treme, né? Esse indivíduo, ele consegue fazer a contração cardíaca? Não. Se esse coração não contrai, o que acontece? Ele está em uma parada cardíaca por fibrilação atrial. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deixa eu botar aqui para nós aqui. Vamos ver, alguém mandou uma mensagem para mim. Cadê? Ah, o Tawane falou que está ok. Cadê o restante da turma? Pessoal, fala aí comigo aí. Agora, veja só, que coisa interessante. Né? Existe também outro tipo de anormalidade, que é o seguinte. Em vez do átrio fazer a fibrilação, é o ventrículo que faz. Ou seja, olha só, o nó sinoatrial, ele consegue energizar os atos e ele vai distribuir o que? Essa condutividade elétrica ao nó sinoatrial para energizar o ventrículo. Só que o que acontece? Esse nó sinoatrio ventricular, ele recebe a condutividade, mas ele não consegue transmitir. Com a complicação, o ventrículo, eles começam a fazer espasmos. Esses espasmos são observados nessas ondas aqui, olha só o que acontece nessas ondas. Eu tenho uma grande concentração de batimento ventricular, né? E eu não dou espaço o quê? Para o átrio. Esse indivíduo, ele está numa parada cardíaca. Só para você ter uma noção. Adivinha quantos batimentos por minuto esse indivíduo faz nessa situação? Adivinha quantos batimentos por minuto esse indivíduo faz? Quem souber, eu vou dar mil pontos. Por favor, responda para mim. Vamos lá. Eu sei que vocês estão com sono, mas vai trabalhar. 140? Mais? Sei lá. Oi? Quantos? Quanto? Quase 200. Mais? Muito mais. Quanto? Quanto, Carol? Fala de novo. Eu não te ouvi. Eu falei 300. Mais? Não sei. Chuta, se é mais, dá um chute. Alguém falou que é mil. Não, aí é o procurado. Vai pegar a bola, vai fazer curva. Acho que é menos de dois. Quem não vê se foi um depois verde. Nessa situação, o indivíduo faz de 400 a 600 batimentos por minuto. É o que vai acontecer com esse indivíduo. Ou seja, esse espasmo é tão grande que quando o meu coração tem esse batimento tão grande, mas tão grande, isso impede com que o sangue saia do ventrículo e vá para outra câmara. Não tem como. Então, nesse momento, o que acontece? O ciclo cardíaco, ele se encerra. Então, o indivíduo, ele se encontra numa parada cardíaca por uma fibrilação ventricular. O que eu estou querendo falar para vocês, profissionais de análises clínicas? Não leve para a sua mente que quando uma pessoa está em parada, o coração está imóvel. Isso é a maior mentira do mundo. Não tem nada a ver. O indivíduo, ele está em parada cardíaca ou por uma questão de fibrilação atrial, eu expliquei, ou por uma fibrilação ventricular, entre outros fatores. Por isso que no atendimento emergencial, nós temos que fazer uma coisa que nós chamamos de CABD. O que é CABD? CABD é justamente o protocolo de atendimento a um indivíduo. Você aprende isso em suporte básico de vidro. Você vai aprender isso lá na tua matéria. O teu professor ou tua professora vai te ensinar. O que é isso? Checo aqui a pulsação do indivíduo. Verifiquei o pulso do indivíduo. Existe uma artéria que nós chamamos de artéria carótida. Ela se encontra lateralmente na região do pescoço. Justamente nessa região onde nós chamamos de ângulo na mandíbula. Se eu apalpar o dedo lateralmente ao ângulo, eu consigo sentir o seu pulso. Sentindo o pulso, sinto as vibrações que são desencadeadas pela contração do coração. Logo, entendo que se eu tenho pulsação, tenho batimento. Verifiquei. Não tem batimento cardíaco no indivíduo. Faça as massagens cardíacas, também chamadas de compressão. E por último desse CABD, existe o aparelho que nós chamamos de desfibrilador. Calma, quem gosta de Grey's Anatomy, que não tem nada a ver o que eu vou explicar agora. O desfibrilador, também chamado de DA, significa o desfibrilador externo automático. Ele é justamente um aparelho na qual ele vai verificar as ondas elétricas cardíacas. E se numa situação souber que esse indivíduo tem uma fibrilação atrial ou uma fibrilação ventricular, eu tenho ali o quantitativo de descarga elétrica que eu tenho que dar. A sabendo, uma fibrilação ventricular é 360 joules, que é a força, e 200 joules para a fibrilação atrial, que são choques bifásicos e monofásicos, sem aula de emergência. Então, a gente vai justamente fazer isso nesse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Então, tira, deleta. Isso, se você pensar, vai te errar. Você vai errar muito que o coração, o camarada está em parado, então o coração está imóvel. Para com isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por isso que a gente tem que entender, a partir de hoje, que o coração contrai. Ele não bate. Tudo bem? Uma coisa é o meu coração fibrilar. Uma coisa é o meu coração contrair. Quando o meu coração contrai, eu não estou em parada. Agora, quando o meu coração para de contrair, ele começa a fibrilar, seja átrio ou ventrículo, eu posso me encontrar em uma parada cardíaca. Tudo bem? A parada cardíaca acontece nos dois lados do coração? Sim, independentemente. Aqui eu estou falando de câmaras, superiores e inferiores. Câmaras plural, direito e esquerdo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, pessoal? Diga para mim aí, como é que vocês estão? Então, são coisas assim que é interessante a gente saber. Cadorine, pegou? Responde a tua perguntinha aí? Sim. Beleza. Desculpa. Para terminar, para fechar com chave de ouro, eu também tenho outro tipo... Perdão, o Bruno fez uma pergunta aqui. Foi mal, Bruno. Descortei. O que ele falou aqui? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Espera aí, Bruno. Que demora que apareça para mim. No caso... No caso, né? O desfibrilador ao ser usado, ele tem qual efeito no coração? Vamos lá. Fibrilação, o ato de eu ter espasmo. Desfibrilação é o quê? Ele interrompe esse espasmo cardíaco, seja no ato ou no ventrículo. O que ele faz? É como se ele reiniciasse novamente aquela condutividade. Tudo bem? Então, ele dá um choque ali naquela área para ele reiniciar essa condutividade elétrica. Lembrando que é o seguinte. O que você vê em filme não é o correto. Em filme, você vê o camarada botando dois negócios aqui no peito do cara e pufa, dá aquele choque. Lembrando que você vê? Que legal, né? Então, você vai matar o cara. Você não pode fazer isso, não. Por quê, professor? O choque, ele tem que entrar e ele tem que sair. Choque entra e sai. Não sei se vocês sabiam disso. Quem já foi eletrocutado ou sabe quem já foi eletrocutado? Você observa que teve um ponto que o choque entrou e teve um ponto que o choque saiu. Eu tenho que fazer justamente isso aqui. É essa situação que eu tenho que fazer. Para quê? Para o choque, quando ele pegar, ele faz o contorno do tórax e ele sai nessa região. Então, é assim que a gente dá o choque no indivíduo. Tá legal? Através de pais ou hastes que a gente tem ali nesse indivíduo. Beleza? Tranquilo? Show de boleta? Quem fez outra pergunta aqui? Essa parte do coração o pessoal gosta mais, né? Faz tipo uma chupeta, não faz chupeta? Pô, chupeta. É, se tu entende assim desse jeito, pode ser. Né? Bom, para terminar aqui... Chupeta, mano. Para terminar aqui, olha só. Eu tenho um segundo exemplo, tá? Que é isso aqui, ó. Esse eletro aqui, a gente chama de... Perdão. Quando o indivíduo apresenta essa alteração, a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Preste atenção aqui. Se você reparar aqui, essa pequena onda é o que? É a onda P. Essa onda aqui que se encontra normal é o que? É o complexo QRS. Sim ou não? Sim. Só o que que acontece? Se encontra alterado o final desse complexo. E aí, posteriormente, ele desce e aqui a gente vai ter uma onda T, né? O que que acontece nisso aqui? Aqui é a onda P. Aqui é a onda Q. Aqui é a onda R. Certo? E aqui eu deveria ter o que? Uma onda S. E, posteriormente, uma onda T. O que que está acontecendo aqui? Eu tenho o que? Eu tenho uma elevação dessa onda. Certo? De que onda? Da onda S para a onda T. Então, eu tenho uma elevação do segmento ST. É o nome que a gente dá. O que que acontece nisso aqui? O átrio, ele contrai. Uf! Ele vai passar, ele vai energizar o ventrículo. Só que ele demora muito tempo para energizar o ventrículo. Para ele fazer a contração. E, posteriormente, para ele ter o que? Para ele ter, novamente, o relaxamento ventricular. Isso é o que está indicando que é uma falha. Uma falha do miocárdio. Porque, quando o miocárdio morre, a eletricidade não chega naquele local. Então, fica muito tempo polarizada. Então, esse aumento dessa polarização, dessa condutividade, faz com que esse segmento se eleve. Isso é indício de quê? De infarto agudo do miocárdio. Olha só o segmento ST, como é que se encontra alterado. Olha a elevação que se dá. Então, isso é um eletrocardiograma de infarto. São três tipos de elétrons com várias alterações distintas. Tudo isso acontece porque... Opa! O que eu fiz aqui? Tudo isso acontece porque esse indivíduo apresenta uma falha da condutividade ou também na morte do miocárdio. Aí você vai falar, mas professor, quando o miocárdio morre, por que que para a transmissão? Porque justamente essas fibras de Purkinje, ou fibras de Rins, elas se encontram anexadas e inseridas no miocárdio. Então, consequentemente, se morre um tecido, obviamente morre também esse nervo. Tudo bem? Quer falar alguma coisa sobre isso? Ficou com alguma dúvida? Fala agora para a gente aí, para eu tirar. Tá tranquilo mesmo? Tá tranquilo mesmo? Beleza. 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 Gisele, como é que você está? Está de boa? Ok. Agora vem cá. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer, né? É uma pergunta já indicando resposta. Mas só uma coisinha aqui, rapidinho aqui. O eletrocardiograma, ele consegue também me dar valor de pressão arterial? Sim ou não? A gente botou sim, né? Como é que eu obtei esse valor, então? Pelo eletro. Hum? Como é que ele vai me dar esse valor? Rapidinho aqui, aí eu encerro a aula. Para não ficar extenso para a gente. São nove e meia? Não vou me estender mais do que isso, não. Máximo até trinta e dois. Olha só. O complexo QRS é justamente a... Perdão. É justamente o quê? A contração do ventrículo, certo? O ventrículo esquerdo, ele manda sangue para quem? Ele manda sangue para a artéria aorta, certo? No momento que ele manda sangue para a artéria aorta, isso aqui tem uma pressão. A pressão normal é 120, chamado de 12. E posteriormente, quando ele se relaxa, essa pressão até diminuiu em 80. Então aqui eu consigo verificar a pressão arterial. Ou seja, pelo eletrocardiograma, eu também sei verificar o valor da pressão desse indivíduo. Se essa pressão, ela se encontra hipertenso ou hipotensa. Se ela se encontra convergente, tá? Ou se ela encontra divergente. Convergente próximo, divergente afastado. Pelo eletrocardiograma, a gente consegue aprender sim. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? O Bruno falou o quê? Tipo, pela parada de pegar isso. Eu não entendi, Bruno, o que você está querendo me dizer. Eu não entendi, não. Eu não entendi, não. Melhor aí. Ah, tá. Entendi. Entendi. O que você falou assim que não é? Tudo bem? Tranquilo? Então é justamente o que vai acontecer. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou encerrar a aula. Ah, desculpa. Tirando o pessoal que mandou mensagem. Tem alguém que quer fazer mais outra pergunta? Tá de boa? Rafaela nem falou, né? Rafaela tem boca e não fala. E aí? Tá de boa? Como é que vocês estão? Seja sincero. Não mente não, pô. Tawani falou que tá tranquilo. Vitória. Como é que você tá, Vitória? É só a Vitória ou é só a tristeza? Como é que tá aí? Só a Vitória. Tá legal, não. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Tu nunca fala, pô. Tu nunca fala, não. Beleza. Tá tranquilo. Show de bola. Gisele, tá ainda aí, Gisele? E você? Tá pegando direitinho? Conseguiu pegar? Não conseguiu? Tá com alguma dúvida? Fala pra gente aí. Tá com dúvida? Ah, tá. Ok. Tudo bem. Show de bola. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Vou parar aqui a gravação.